E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo aí a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui no jogo Desist Andialone. E não pra fazer uma gameplay como de sempre, mas sim hoje pra trocar uma ideia com vocês e falar sobre as novidades aí do game e o desenvolvimento. Primeiro pessoal, vamos para a novidade aí dessa atualização aí do 058 e de futuras atualizações. O pessoal, os desenvolvedores, começando aí com as construções, se eles não deixar aí pessoal 100% entráveis, eles vão deixar 95%, tá? O que é que eles pretendem? Todas as casas, construções, eles pretendem deixar tudo entráveis pessoal, que a gente possa explorar ao máximo aí do game e dos lugares, pra poder pegar alimento, armamento. Então o game tá ficando muito interessante pessoal. Muita gente reclama que o jogo tá ruim, mas eles... Só uma lembrança, eles deixaram bem claro que só compra um jogo, quem quiser, quem tiver interesse aí em acompanhar o desenvolvimento do game. Pra mim pessoal, o DayZ é o melhor jogo do mundo. O game pra mim eu não tenho o que reclamar, eu tenho o que aceitar os bugs. Porque um jogo em desenvolvimento é isso aí, velho. Quem tem que testar é a gente. E ultimamente o loot pessoal, tá ficando muito difícil. E pra mim, tem que ser assim. Porque, loot 100%, você chega no escritório ali, ou guard house, cada um chama de um jeito. Fica muito fácil, tá? Olha, que princesa... Aliás, não é não, eu pensei que era. Pensei que era o a escope de caça. Fica muito fácil, fica abusivo, o pessoal só fica lá no litoral. E o jogo tá ficando muito interessante pessoal. Porque se você tiver interesse, tiver alguma dúvida, Não tenha, compre o jogo. Compre o DayZ aí, que você não vai se arrepender. Olha! Olha quem tá aqui, velho. Ah, vou jogar de hack. Vou jogar de hack. Deixa eu ver. Vou jogar com hack agora, galera. E futuramente, pessoal, eles vão adicionar aí o sistema craft, né? Pra... Pra gente construir base. Isso aí também vai ser muito interessante. Como vocês estão vendo aí na ilustração, aí na foto. É isso mesmo. Vocês vão 100% construir suas bases. As bases, ela não vai ser impenetrável, tá pessoal? Vai ser penetrável. Vai me lembrar muito o Epoca, essas construções. Essas bases aí. Vai ser do jeito que vocês quiserem, pessoal. Vocês vão construir aí, de vários modelos, a base de vocês. Olha, eu vou pegar esse colete aqui. Deixa eu tirar... A hack da mão aqui. E colocar... Minha bichinha. Cadê a hack? Pra onde foi? Vou colocar a hack aqui no inventário. Pronto. A hack tá aqui. E vamos ficar com... Vamos ficar com a UMP na mão, pessoal. A MP5 na mão. Sistema de comunicação também. Eles estão preparando aí central de rádio. O Rádio Amador. Estão com o projeto aí de lançar mais veículos aí no game. Ter a moto pra vir, né? Eu fiquei sabendo aí também que... Vou lançar a bicicleta. Eu tava dando tempo aí, pessoal. Porque eu tava esperando... Resolverem aí a questão da FPS. E cada atualização... Eles estão melhorando... Muito o FPS, pessoal. Tá? Eles estão de parabéns aí a cada atualização. Não tem o que reclamar. E futuramente aí... Eles pretendem... Trocar a engine do jogo, pessoal. Ou a engine... Como prefira falar aí. E vai ficar 100%, pessoal. O jogo vai ficar... Nota 10. E uma das construções aí, pessoal. Que dá pra entrar é essa aqui, ó. Que é tipo uma central aí. O controle é de água. De abastecimento. Olha aí. Tá 100% intrável. Aqui futuramente pode dropar alguns loot. E vai ficar bem legal aí. A galera pode usar muito aí... Pra dar uma camperada aí... Na hora do PVP. Então, pessoal. As outras construções que eu tava falando... São esses dormitórios aqui, ó. Que eram impenetráveis. Hoje já dá pra entrar. Olha só. São dormitórios militares também. Eles também tem bastante loot, pessoal. Munição. Olha só. Esse daqui só tem besteira. Mas geralmente eles spawnam também arma por aqui. E futuramente também, pessoal. Eles vão adicionar novas armas, tá? Snipers. Vai ficar show de bola aí. Eu tô torcendo que eles adicionem ADMR, tá? Eu curtia muito ADMR. E o pessoal também tá reclamando muito aí dos Reset Chá, cada atualização. Segundo eles, pessoal. Eles disseram que esses Reset Chá, eles acontecem... Por causa de que tem muitos dupadores e por causa dos hackers, né? Por causa dos itens dos hackers. Aí, infelizmente, a gente também tem que pagar o preço, né? Mas isso aí vai acabar um dia. Esse problema vai acabar. Eu creio que quando eles trocarem a engine aí do jogo vai ficar uma delícia aí. Olha, pessoal. Um L Crash ali. E outra novidade também, pessoal. Era que os L Crash, eles... Eles eram fixos, né? Eles estavam spawnando... Sempre no mesmo lugar. E agora não. De tempo em tempo, eles spawnam em um lugar. E tem um horário específico... Que eles somem e spawnam aleatoriamente em qualquer lugar do mapa, pessoal. Isso daí eu achei muito interessante. Achei legal. Que dá oportunidade também pra outras pessoas que estão por a... Por outros lugares no mapa aí, né? Essa atualização também... 0.58, pessoal. Eles colocaram também os kits de ferramenta pra reparar os veículos, né? Já adicionaram as rodas dos caminhões. No mod chamava Tu Kit, né? E vamos poder reparar também 100% aí os veículos. Com as caixinhas de ferramenta. Só vai ser possível reparar, pessoal. Se tiver com essas caixinhas, tá? Qual é a probabilidade de ter um carinha no servidor? E ele tá por aqui e me pegar. Eu digo a vocês, é 100%. Porque... Olha! Olha o T1 aqui, pessoal. Ah, vou largar a Haki e deixar um aqui no lugar dela. Isso também acontece, pessoal. Quando vocês virem... Um L-Crash, rodem sempre afastado aqui. Porque os loot, eles spawnam também... Alguns metros do local, tá? Olha só, pente ali de M4. E voltando, pessoal. Qual a probabilidade de... Ter uma pessoa no servidor e tá aqui comigo? 100%. Eu não sei por que acontece isso comigo. Mas um dia desse, eu tava de vibe ou um carinha no servidor. Tinha um carinha lá. Infelizmente, eu não pude pegar porque ele deslocou. Eu cheguei no local. Ainda deu umas pimbas nele. Mas o corpo dele sumiu. Tinha sumido. Então, pessoal. Só foi um pequeno bate-papo aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado aí do bate-papo, Daisy. Se gostou aí, deixa sua avaliação. Compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação. Então, valeu. Até a próxima. Fui.